Olá, o meu nome é Justin Amorim e a convite do Fantastic TV venho fazer as minhas recomendações de um filme, um álbum e um livro. Sendo realizador vou começar pelo filme, que é o Thelma & Louise, do Ridley Scott, de 1991, com a Susan Sarandon e a Gina Davis, incríveis, e um dos primeiros papéis do Brad Pitt. É uma roadtrip memorável e que nos deixa viajar durante estas alturas em que viajar não é possível. Em termos de álbum vou escolher Woman, dos Rai, de 2013, que eu redescobri este ano e percebi que é um álbum totalmente intemporal, que o cresceu muito bem, e livros. Vou escolher toda a obra de António Boto, que me acompanhou durante o confinamento, dando destaque para o cartas que me foram devolvidas, porque é realmente muito lindo.